E o que foi que aconteceu com ela? Foi uma laranjada que jogaram nas costas dela. Ah, ela tá servindo só de laranja? É, só de laranja. Não sabia de nada? Não, não sabia de nada, por causa das amizades. E a senhora tem aconselhado ela? Tem, aconselho também os pais a olharem mais seus filhos, viu? Porque isso tá muito sério no Brasil todo, não é só aqui não. Pois é. Conselho de mãe ainda serve, né? Já serve, pra quem sabe dar o seu conselho pros seus filhos, serve sim. Ajuda muito? Ajuda muito. E assim você acha que os pais devem proceder? É, os pais, os professores, todo mundo deve ajudar as nossas crianças, porque ela só tem, ela é de menor ainda. Ainda não tem a formação? Não, tem não.